Se você está aqui me vendo cheio de coisa na mão, já sabe que tem coreografia na área. A gente vai fazer uma coreografia hoje bem legal, usando capa de vassoura e uma colher, que pode ser tanto colher de pau como colher normal. A coreografia é assim, me acompanha. Primeira coisa, você notou que aqui no chão eu tenho um quadradinho de EVA? Você precisa também ter alguma coisa no chão para você pisar em cima. No momento, a gente vai pisar em cima. Pode ser folha de sulfite, pode ser EVA, se você estiver assim como eu. Pode, se você não tiver nada, você pode pegar fita crepe, fazer um quadradinho no chão. E aí você enxerga o quadradinho ali e sabe quando é para entrar dentro do quadradinho. Precisa ter um espaço, pode ser um tapetinho também. Funciona muito bem com um tapetinho. Põe um tapetinho ali, tá bom? Então, a coreografia é assim, ela começa assim. Passo, para dentro, junta a perna. Passo para fora, junta a perna. Passo para dentro, junta a perna. Passo para fora, junta a perna. E aí, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Passo para dentro, junta a perna. Um, dois, três, quatro. Passo para dentro, junta a perna. Prepara, pega o seu cabo de vassoura, pega a sua colher, pega o seu quadradinho, pode ser um tapetinho e fica preparado para começar. Vamos lá, então? Passo para dentro, junta a perna. Passo para dentro, junta a perna. Tchau, tchau. 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 Tchau.